E nós estamos aqui no Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual de Maringá com o novo comandante que acaba de assumir o BPRV. Capitão Kamakawa, o senhor já veio aí de outras cidades e agora assume Maringá. É, perfeito. Nós trabalhamos ali na área de Paranavaí, ultimamente na terceira companhia que é a Nova Esperança. Recentemente nós estávamos aqui assessorando o Comando Regional da Polícia Militar e hoje viemos com essa missão de comandar a 4ª Companhia da Polícia Rodoviária com sede em Maringá. A informação é que teria uma lista com nomes de policiais para serem transferidos. O senhor pode dizer se isso vai acontecer ou não nos próximos dias, capitão? Não, como eu lhe disse, nós primeiro estamos fazendo um estudo a respeito do nosso efetivo, dos nossos meios em conjunto com o comando da unidade, nós vamos verificar se há necessidade de adequação, aí sim tomar medidas administrativas, mas sempre visando o bem da comunidade, o bem da região noroeste que é a área de atuação da 4ª Companhia. E se tiver mudanças é para melhor, né capitão? É, a expectativa sempre é essa, né, que essas mudanças sempre venham a melhorar, né, e com isso nós vemos também com esse intuito de melhorar ou dar o nosso melhor para o atendimento à comunidade e toda a região aqui no noroeste. O senhor inclusive estava me dizendo, capitão Kamakawa, que nos próximos dias o senhor vai receber aí novos aparelhos de etilômetros para serem utilizados nas fiscalizações. É, exatamente, vocês já acompanharam aqui a capacitação dos policiais com os radares móveis, né, que vão ser muito úteis nessa prevenção com relação à velocidade, e agora nós temos essa notícia também da distribuição de etilômetros, que com certeza vão fazer a diferença na atuação das pessoas que dirigem embriagadas. O senhor seja bem-vindo aqui em Maringá, sucesso e Deus te abençoe. Amém, a gente agradece, concita a comunidade de nos apoiarmos nessa nova missão, né, e agradecemos também a receptividade de todos. Obrigado. 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 Obrigado.